O áudio, controle, evita que alguém eu vá machucar, afinal sou um paranormal Tanto tempo a me segurar, comecei a me perguntar o que eu quero, afinal Eu abro o ventre, meus dias, ouso crer, minha vida, vou orar, só quero o meu erro encontrar O meu poder, aguenta, cansei tempo, vencendo o sol, aos 100% vão chegar Mas o que eu despertar, eu posso machucar, não posso controlar, minha mente Eu me acho de apagar, se o limite eu chegar, não posso controlar, minha mente Me responda por que você usa tanto o seu poder pra suprir o vazio existencial É errado se colocar, não pode onde não está, encontrei alguém que é especial Que verdade Mas quando estou desacordado, não posso controlar meu poder Nem eu mesmo sei correr o meu limite alcançado Ou a destruição que eu vou fazer, não queria usar meu poder contra você Aos meus impulsos eu não consigo resistir Sinto que já não dá mais pra me conter, eu não consigo parar de destruir Meus dias normais só passam Me diga, irmão, o que são Esses corpos aqui no chão Você tem explicação It's so, sei que você não é assim Uma organização atrás de você e de mim Tire a mão do meu irmão Porque se não Próxima dor Me errado Me arraiba dá pra sentir Não é porque eu te exagerar Eu posso machucar Não posso controlar minha mente Me ajuda e apala Se o limite eu chegar Não posso controlar minha mente Mesmo assim levaram meu irmão Relevarão minha raiva contra vocês E não entre no meu caminho garra Vocês sofreram, não quero ver alguém que amo morrer Não tenho opção a não ser usar o poder Meu mestre disse no problema é fugir Com ele desde cedo eu aprendi Que a gratidão e a gentileza é o verdadeiro poder Voltando pra casa, enxendo ela dentro em fogo Subindo as escadas Não quero ver ninguém morto Chegando no quarto eu abro a porta e não acredito na minha visão Minha mãe, meu pai e meu irmão Corpos carbonizados pelo chão Mas não Quem levou minha família Digam de uma vez A informação me leva de novo a você Você tá seguindo a pessoa errada Reliade Chega como nada Que energia triste Que seu poder transmite Agora sabe a verdade Agora sabe a verdade Isso que é uma amizade Você não entende As pessoas sem ver De como você Se apoiando a aprender Sendo a minha simbússica de reino Eu tenho admitido Mas eu não consigo te mudar Mas sei que todo mundo nesse mundo precisa de alguém A mesma pessoa como você precisa também Não te deixa sozinho Mas colhe a minha Eu sou o protagonista da minha vida Logo que eu despertar Eu posso machucar Não posso controlar minha mente Me ajude a parar Se ao limite eu chegar Não posso controlar minha mente